Tem gente que ama ficar na Netflix o dia inteiro Enquanto outras pessoas preferem atividades ao ar livre Como dançar, jogar bola, chutar o Mickey Na aula de hoje te ensinaremos a como falar sobre seus hobbies em inglês Pra até o final você já começar a fazer amigos que tem os mesmos interesses que os seus You ready? Let's go! Pra que a gente possa falar sobre hobbies em inglês A primeira palavra que a gente vai aprender é como que a gente diz hobbies em inglês E coincidentemente é a mesma palavra Hobbies você pode falar hobbies Repita comigo hobbies Yes! E a partir de agora vamos aprender alguns hobbies que você faz no dia a dia E descobrir o que o mestre também faz no seu dia a dia Alright? Primeiro hobby que a gente vai estar aprendendo vai ser dance Que traduzindo significa dançar Repita comigo dance Yes! E pra você poder usar num contexto você pode falar onde você dança O que que você dança Quando, com quem e tudo mais Por exemplo I dance forró Yes! Mais ou menos né? So, 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 so I dance at the disco Eu danço numa discoteca And I dance with my friends Eu danço com as minhas amigas também Yes! Então, dance significa dançar Mais forte comigo Dance Yes! Question Pergunta Do you like to dance? Em cinco segundos você gosta de dançar? Very good Como que você diria em inglês? Eu danço Perfeito Bora então pra nossa próxima palavra que a gente vai estar aprendendo que vai ser Sing Repita comigo Sing When you sing When you sing, you get a microphone and start singing, sometimes under the shower Sing significa cantar Repita comigo Sing Yes! Do you like to sing? Você gosta de cantar? Very good And what kind of music do you like to sing? Que tipo de música que você gosta de cantar? No meu caso I like to sing rock Do you have that time? É, o mestre tinha banda And I like to sing gospel music Também gosto de cantar algumas músicas gospel Eu escolho Deus I choose God Right? Então, alguns estilos aí E você? What kind of music do you like to sing? Que tipo de música você gosta de cantar em oito segundos? Perfeito Very good Nosso próximo hobby vai ser Learn When you get a new information and you put up in your mind Learn significa aprender Quem não gosta de aprender coisas novas, né? In my case I love to learn English Eu amo aprender inglês Tá, já aprendi Não, a gente sempre aprende a vida inteira, né? I love to learn English What about you? What do you like to learn? O que você gosta de aprender? Conta pra mim em oito segundos Yes, very good Repita comigo Learn Perfect Bora praticar um pouquinho Pra isso ficar mais natural pra você, tá? Como que você diria em inglês Eu danço I dance Eu aprendo inglês I learn English Eu canto Madonna I say Madonna Very good Bora continuar avançando nos nossos hobbies A gente vai aprender agora um hobby que dá pra gente fazer em casa Mas de boa, sabe? Pra pessoas mais sedentárias Que seria Watch TV Que traduzindo seria Assistir TV Are you a sedentary person? Você é uma pessoa sedentária Who spends the whole day Que passa o dia inteiro Watching TV Assistindo TV Watching Netflix Assistindo Netflix Watching videos no YouTube Vendo vídeos no YouTube Nem levanta essa bunda gorda do sofá Não vou te julgar porque eu não tô te vendo Mas se eu tivesse aí Então Watch TV Significa assistir TV Repita comigo Watch TV Very good Do you watch TV? Você assiste TV? Cinco segundos Very good Dica Sempre que você for responder Repara que eu tô dando um tempo certo pra você responder Tipo, cinco segundos Dez segundos Quinze segundos Toda vez que eu der um tempo A sua resposta Ela tem que ser tão grande Pra caber dentro do tempo Ou seja Se eu perguntar pra você Do you watch TV? Você não pode só falar Yes or no Porque são Você tem tempo pra falar mais E o grande segredo pra você falar inglês é Quanto mais você fala Melhor você fica E essa é a minha estratégia aqui na aula Fazer você falar o máximo Em inglês Ou seja Pra dar uma resposta grande Você pode complementar Com algumas coisas Exemplo O mestre perguntou Do you watch TV? Aí Um aluno qualquer falaria Yes E só aprenderia a falar Yes Agora você pode falar assim Yes I watch TV Repara que já ficou maior a palavra E por você usar o watch TV Saindo da tua boca De forma que você Natural Fica mais fácil de você lembrar Só que dá pra fazer ainda maior Então um discípulo lá Eu diria assim Yes I watch TV I watch Netflix I watch YouTube I watch E aí você vai falando tudo o que você watch E você também pode falar Coisas que você assiste na TV Alguns programas, sabe? Tipo I watch Naruto I watch Show do milhão Nunca ganhei I watch E aí você vai falando tudo o que você assiste Então se eu te der 30 segundos de watch TV Nossa Nossa tu vai ter que ser criativo Quanto mais Melhor Pegou a dica Yes Se gostou faz assim Hashtag gostei master I liked Alright Very good Então bora lá Continuar Repita comigo Watch TV Ai agora eu queria muito ver na prática A dica que eu te dei agora, sabe? Então vou te perguntar e vou te dar 15 segundos de watch TV Você assiste TV Vai lá Olha só Congratulations Esse é o caminho para você chegar até a fluência Pegou? Very good Bora continuar então com as próximas palavras A gente vai aprender Como que a gente fala agora Um hobby que a gente também faz em casa Que é Play the guitar When we play the guitar You get an instrument And we start Play the guitar Seria Tocar violão Ou Guitarra Guitar pode ser tanto violão Quanto Guitarra Repita comigo Play the guitar Guitarra Yes I have a question For you Do you play the guitar Or any instrument Você toca violão Ou algum instrumento No meu caso I play the guitar I play the bass Dum 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 I play the harmonica And I play Acho que só Também não estou com tanto tempo livre Que nem você não Então Play the guitar Tocar violão Ou guitarra What about you? Do you play the guitar? Você toca violão 10 segundos Perfeito A palavra play Ela tem mais de Dica A palavra play Ela tem mais de Um significado Então play Pode ser tocar Pode ser brincar Pode ser jogar Você vai entender O significado do play Dependendo do contexto Então por exemplo Se eu falar play games Como play pode ser brincar Tocar ou jogar E a gente sabe que games Seriam jogos Esse play Qual que seria a tradução? Tocar jogos Jogar jogos Ou brincar jogos Então pelo contexto Você já consegue entender Que play games Seria jogar jogos Alright? Repita comigo Play games Yes Do you like to play games? Cinco segundos Do you like to play games? Alright And what games Do you like to play? Quais jogos Que você gosta de jogar? Eu vou primeiro I like to play Zelda Oh Zelda is my favorite I like to play Chrono Trigger From Super Nintendo I like to play FIFA Soccer I like to play The King of Fighter Yoshi And I like to play Naruto Yes Quem vê Pisa que minha casa É montada de Naruto E é Então play games Seria jogar jogos What about you? Quais jogos que você gosta De jogar? Quais jogos que você joga? Aí resposta grande I play E aí você vai falando Tá? Dez segundos Just good games Só jogo bom É isso Então Repita comigo Play games E a última palavrinha Com play Último hobby Que a gente faz Bastante Aqui no Brasil Seria Play soccer Que traduzindo Seria Jogar bola Yes Tem gente Que quer ser Tanto jogador Que tá na barriga Da mãe Já tá chutando Pra você ver Ou vai ser jogador É isso Vou parar aqui Repita comigo Play soccer Jogar futebol Jogar futebol Quando você era criança Você sonhava em ser um jogador de futebol? Quando você era pequeno Você sonhava em ser um jogador de futebol? 3 segundos Muito bom E hoje em dia Você gosta de jogar futebol? Hoje em dia Você joga bola? Você joga futebol? All right Perfect Very good Então Play soccer Seria Jogar futebol And my last question E a última pergunta Who's your favorite soccer player? Quem que é o seu jogador favorito? My favorite soccer player Is Pelé Aquele que o pessoal diz Queria ter visto o filme do Pelé É esse E pra você Who's your favorite? Quem que é o seu favorito? Perfeito Very good Então Próximo hobby até aqui Tá conseguindo acompanhar Daqui a pouquinho A gente vai praticando Pra ficando mais fácil E bora continuar Com os últimos hobbies Nossos três últimos O próximo é Listen to music Que traduzindo Is when you get the headset And you start listening Saying Your life becomes different You start moving around Listen to music Seria Ouvir Música Repita comigo Listen to music Do you listen to music? Você escuta música? Aí fala os estilos As bandas E tudo mais Quinze segundos Vai lá All right Very good Me too Me too I also listen to music Eu também escuto música Umas que eu escuto I listen to Green Day I listen to Raimundos Complicated And kind of perfect I listen to Many 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 kinds of music All right? Próximo hobby Nosso penúltimo É pra pessoas mais intelectuais Intellectual people Que seria Read books When you get some pages And you start reading Getting the information And you become more Intelligent Usually Read books Significa Ler Livros All right? Repita comigo Read books How many books Have you read This year Up to now? Quantos livros Você já leu Até Agora? Three seconds Only this Só isso? Come on Agora entendi Porque a média Aqui do Brasil Tá baixando De leitura de livro Você também não tá ajudando Right? Brincadeira Eu também tenho que ler mais Sabe? I have to read more Então Read books Que seria Ler livros What kind of books Do you read? Que tipo de livro Você lê Os nomes Me conta Tudo sobre Read books Que você tem aí Dez segundos Perfeito E o nosso Último Hobby Vai ser um Que A maioria Das pessoas Gostam muito Principalmente Os mais novos Tipo Lester Sabe? Que é novo Nasci ontem Que seria Stay on cell Stay on cell Seria ficar No celular Hoje em dia Quem nunca Fica stay all day Even our grandmas Até nossas avós Elas As vezes Umas nem anda Mas está lá Vai achar a música De modo Ilegal Sabe? As vozes estão Outro nível Já hoje Repita comigo Stay on cell Very good E o mais legal Dessa palavra Que stay Seria ficar On Seria no E aí você pode Transformar isso daqui Em outras frases Sabe? Tipo Stay on cell Ficar no Celular Mas se eu quiser falar Ficar no facebook Seria Stay on facebook Repita comigo Stay on facebook Se eu quisesse falar Ficar no insta Como você acha que seria? Stay on instagram Ficar no twitter No twitter Stay on twitter Ficar no tiktok Stay on tiktok E aí você pode falar Qualquer rede social Que você também fica Usando essa base do Stay on Pegou? So Based on this Do you like to stay On the cell? What do you usually do there? Você gosta de ficar no celular? E o que que normalmente Você faz Quando você está No celular Dez Quinze Dez Quinze 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 segundos Vai lá Perfeito No meu caso No meu caso Seria ficar Ficar Stay on cell Ficar no celular Alright? E olha que legal Em pouquíssimo tempo Você já aprendeu a falar Sobre diversos hobbies Que você tem E agora eu vou te ajudar Para você Como que você faz Para você falar Com quais pessoas Que você faz Todos esses hobbies Legal? Dica Se tem algum hobby Que você gosta muito De fazer E não está Nessa listinha De hoje Lembra da dica De pesquisar No Google Tradutor Sobre coisas específicas Sobre você Então tem gente Que anda de cavalo Mas poucas pessoas Andam de cavalo Então pesquisa No Google Tradutor Como que fala isso Se você faz isso E se você não faz Não tem problema De você não aprender Isso agora Mais pra frente Você vai aprendendo Mas o ideal É que você aprenda Por volta da quantidade De palavras Que eu estou passando Por aula Só pega O que você realmente Faz por fora Ok? No Google Tradutor Fechou? Então Bora praticar O que a gente Está aprendendo Repita comigo Dance Sing Learn Eu vou apagar As traduções Tá bom? Então conforme Eu for falando Eu vou apagando Comigo Dance Sing Learn Seria Aprender Mais alto Learn Watch TV Play the guitar A próxima Play games Yes Seria jogar jogos Play soccer Jogar futebol Repita comigo Listen to music Perfect Read books E Stay on sale Olhando assim Para as palavras Que estão aqui Você consegue lembrar Todas de cabeça Sem ver a tradução Devido ao tanto Que a gente praticou Tem alguma Que você tem dúvida ainda Então Vamos fazer um teste rápido O que você acha Que é dance? Uhum Dançar Você tem um segundo Para falar Já vou corrigir rápido O que você acha Que é sim? Uhum Cantar Learn Aprender Watch TV Assistir TV Play de guitar Tocar violão A guitarra Play games Jogar jogos Agora saiu da dica Play soccer Jogar futebol Listen to music Ouvir música Read books Ler livros Stay on sale Ficar no celular Congratulations Que memória Você que achava Que não lembrava das coisas Olha Está com memória De elefante Não que eu falei Que você está gorda Ou gordo Nem nada disso Sabe? É memória Tem que Que é bom É bom Isso é bom Sabe? Agora que a gente aprendeu Alguns hobbies principais O que a gente vai fazer agora? Como que você faz Para falar Que você faz esses hobbies Com algumas pessoas? Por exemplo Para falar Meu Em English Você vai falar My Repita comigo My Esse my Pode ser Meu Minha Meus Minhas E aí você vai se referir As pessoas Com quem você faz Alguma coisa Por exemplo Como que eu diria Em inglês Meu amigo Acertou My friend Como que seria Meu professor My teacher Meu mestre My master Minha mãe My mother Meu irmão My brother E aí dica de pronúncia Quando você fala Essa palavra solta Você pode falar My Repita comigo My Porém No meio de uma frase Às vezes O pessoal vai falar Só My My mother My brother My sister My friends My My friends My friends My friends Come here Come here my friends Então em vez de falar My Você pode às vezes Só falar My Que aí vai ter uma outra palavra Na frente Aí meio que você vai cortando Um pouquinho Na pronúncia Isso também acontece no português Se você prestar atenção Que nem quando você fala Mais Um Você não vai pronunciar Mais um Você vai falar Mais um Mais um Mais um Você coloca um zoom Aí no meio do nó Mais um Mais um Mais um Mais um Mais o que? Zoom Zoom Mais um E aí todo mundo entende Normal Como se fosse algo natural Mas agora que você Prestou um pouquinho Mais atenção Tipo nada a ver Mais um Mais um Que? Então no inglês é a mesma coisa Em vez de você falar My Numa frase Você pode falar só Má E já tá valendo Já estão te entendendo E fica até melhor Na maioria das vezes Tá bom? Então ó Meu amigo Com essa pronúncia nova My friend Meu mestre My master Meus amigos My friends E assim Por diante Pegou? Agora que a gente Pegou isso daqui Vamos aprender Como que a gente Fala Com Alguém Ah Eu danço Com Meus amigos Esse com Você vai usar a palavra With Repita comigo With E aí Usando num exemplo Eu danço Com minha amiga Repara que como eu falei devagar Eu pronunciei por inteiro My Mas falando normal Vai virar má I dance with my friend I dance with my friend I dance with my friend Esse with Sozinho Ele é with Mas no meio da frase Normalmente ele se torna With 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 my With my With Você vai acabar a pronúncia Quando você fala With Esse TH Vamos devagar Calma Esse With TH Você joga a língua aqui na frente With 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 Só que na frase Você vai falar só With E vai fingir que você vai pronunciar o TH Mas tu não pronuncia não Aqui é um jogo de fingimento With With my With my With my With my Repita comigo Com meu With my De novo With my Quase fiquei sem ar Mais uma With my Cinco vezes With With Comigo With My With Com With My With My With My With My É tipo um poderzinho With My Quebrei minha correntinha With My With My É um poderzinho muito forte With My With My Pegou? Então With My Seria com O meu Aqui é só a pronúncia Mas o modo de escrever é que tem o TH no final Fechou? Vamos pegar isso aqui na prática Como que você diria em inglês? Com a minha irmã Falando Boa Com o meu cachorro Com o meu mestre Kleber Com o meu mestre Kleber E a última Com o meu filho Que é son With my son Very good Agora que a gente pegou essas duas palavrinhas Que elas vão aumentar muito as nossas frases Olha que legal Eu vou falar sobre os meus hobbies em inglês Melhor, vamos praticar um pouquinho antes Depois eu falo e peço pra você também Agora que a gente pegou essas duas palavrinhas novas Eu quero montar algumas frases com você Pra você conseguir usar de modo natural na sequência Só que eu não quero te dar muito tempo Então vou começar te dando uns 8 segundos Depois quando eu ver que você está ficando bom Eu vou acelerando mais, tá bom? E na sequência eu já vou corrigindo Bora lá? Como que você, no áudio, tá? No alto Como que você diria em inglês Eu danço com a minha amiga Corrigindo? Corrigindo I dance with my friend Segunda Eu canto com o meu gato Corrigindo Pausou? Se você precisar de mais tempo Pode pausar o vídeo Não tem problema, tá bom? Se não, eu já vou corrigindo na sequência Corrigindo Eu danço com o meu gato Perdão Eu canto com o meu gato Canto com o meu gato Seria I sing with my cat A próxima Eu aprendo inglês com minha família I learn English with my family Eu assisto TV com meu pai I watch TV with my father Eu toco violão Com o meu peixe I play the guitar with my fish Eu uso ele de palheta A próxima Eu jogo jogos com o meu netinho Pausou? Dica Quando eu te passar uma frase Que você não lembrar uma palavra Da frase Não tem problema nenhum Vai Até onde você consegue E o que você não lembrar Deixa em branco por enquanto Tá bom? Ou tenta uma palavra parecida Ou algo do tipo Mas tenta até onde você vai De novo essa Eu jogo jogos com o meu netinho Corrigindo I play games with my grandson A próxima Eu jogo bola com a minha avó Corrigindo I play soccer with my grandmother Outra Eu escuto música com Pelé I listen to music with Pelé Eu leio livros com Augusto Cury I read books with Augusto Cury E a última Eu... Eita! Quebrei o computador E a última Eu fico no celular Com a minha namorada I stay on cell With my girlfriend Alright? Olha que legal O quanto que você já consegue Falar sobre os seus hobbies Agora O que eu quero mostrar pra você Deixa eu me arrumar aqui Aê! Boa! Tô vivo Eu vou falar Sobre os meus hobbies Em inglês E você vai tentando Entender o que eu tô falando Mas o que eu mais quero Que você veja É o quanto você já consegue Falar em inglês Porque tudo que eu vou fazer Agora É coisa que você já sabe Olha que bacana Tô me apresentando Sobre os meus hobbies Em inglês Hi! Ah... Pera que faltou Te ensinar uma coisa Importante antes Ah... Cadê? É... Vou te ensinar uma coisa Importante antes Ó... O que que acontece Aqui a gente tá falando De forma solta Sobre os nossos hobbies Às vezes A gente vai querer falar Que a gente gosta De fazer alguma coisa Lembra que gostar é o like? Se você quiser falar Que eu gosto de dançar Você diria I like dance Pela lógica, né? Ah... Pela lógica é I like dance Porém No inglês Isso aqui tá errado Qual que é o modo certo De falar que você gosta De dançar? Você tem que usar o to Aqui no meio Dessas duas palavras Por quê, mestre? Normalmente Quando você estiver falando De duas ações Você coloca o to no meio O que que seria uma ação? Tipo gostar Dançar Cantar Estudar Todas essas coisinhas Que acabam com o ar Coisas que você faz Fazer Beijar Abraçar Mata Qualquer coisinha Que você faz É uma ação Então toda vez Que você tiver duas ações Você coloca o to No meio Pra separar Essas duas palavras Legal? Então I like to dance Significa Eu gosto de Dançar Pegando essa lógica Como que você diria Eu gosto de Aprender I like To learn Eu gosto de Jogar jogos I like To play games E assim por diante Repara aqui Quando você ama É outra ação Então se você quiser Falar que você ama Fazer alguma coisa É o mesmo esquema I love to Eu amo Cantar I love to sing Eu amo ler livros I love to read books E assim por diante Repita comigo I love to sing Yes Como que você diria Eu amo ler livros I love to read books E a última coisa Quando você tem Que fazer alguma coisa Você vai usar o have Que é ter E ter também é uma ação Então Eu tenho que tocar I have to play Eu tenho que ficar no celular Nossa é o meu castigo Sabe Mestre I have to stay on cell Eu tenho que aprender inglês I have to learn English Na verdade eu quero né Eu tenho que assistir TV I have to watch TV E assim por diante Repara Que é o mesmo esquema Duas ações Coloca o to Aqui no meio Legal? Então tem vários exemplos Para te ajudar A pegar Essa parte Essas dicas Cada vez melhor Repita comigo I like to dance I love to sing I have to watch TV Perfeito Very good Agora que a gente pegou Essa dica final Aqui da aula Eu vou falar para você Quais são os meus hobbies E aí você tenta entender Um pouco Do que eu estou falando Não tem problema Se você não entender tudo Mas o que você conseguir Mesmo se for 10% Uma frase só Saiba que você já está Avançando Tá pronto? Hobbies oficiais do Mestre Hi My name is Clabber I like to dance every day I like to sing rock Yeah I like to learn English I like to watch Netflix I like to play the guitar I have one guitar at my house I love to play games My favorite game is Zelda I don't play soccer I like to play soccer But I don't play very much Because my friends don't call me I love to listen to music Listening to music Is something very important to me Read books I like to read books But I think I should read more So I have to read more books And stay on cell Depends Sometimes I like to stay on cell But I prefer to stay off the cell So that I can interact more With people and friends Alright? Então ó Deu pra entender um pouquinho O que eu falei Sobre dancing Learn Watch TV Se entendeu um pouquinho Palmas pra você Congratulations Saiba que você está No caminho certo Pegou? Vamos começar agora Vamos ouvir de você agora Quero que você me conte Os seus hobbies em inglês Tudo que você faz E a gente concluir Essa primeira parte Tá bom? Então Sua vez de se apresentar Me falando dos seus hobbies Vou te dar 25 segundos Pra você ver O quanto você já está Conseguindo falar Valendo Tchau Tchau Uau! Você sabia que você já conseguia falar tudo isso de inglês em apenas 4 aulas? Palmas pra você! Congratulations! O tanto que você falou, se você pegar um amigo que estuda 6 meses, você vai ver que é praticamente o mesmo tanto que você já pegou em apenas 4 aulas aqui na LOL. E pela sua dedicação também. Então, palmas pra você! Good job! Agora, a gente vai começar um dos nossos melhores momentos da aula, que é o nosso... LOL Games! Yes! Hora do momento de jogos, LOL! Repita comigo, LOL Games! Very good! Como que vai funcionar o nosso LOL Games de hoje? Eu vou me passar por uma pessoa famosa e vou falar os hobbies que essa pessoa famosa faz. E aí, no final, você tem que descobrir quem que é a pessoa famosa baseando-se pelos hobbies. Por exemplo, I like to give money to people. Gosto de dar dinheiro pras pessoas. Você fala, Silvio Santos! E assim por diante. Tá pronto? Let's go! Primeira pessoa! So, I love to play soccer. I play soccer here in Brazil. I play soccer in Barcelona. I represent my country. I like to stay on Instagram. I like to stay on TikTok and dance. I like to be on television. And I am very famous. And I have many hobbies. I like to be on commercials. Yes! Who am I? Quem sou eu? Se você falou Neymar, você... Acertou! You got it! 1 a 0 pra um de nós. Pegou o jogo? Então, bora. Bora ver se a gente empata ou pegar uma vantagem. Segunda pessoa vai ser essa daqui, ó. I love to sing. Since I was a child, I used to sing every day. My songs are very popular. I like to be on stage. I like to be on television. I am from the United States or England. I am old. Oh my God, I don't remember. And I am dead today, but back in the days, I was very popular. One of my songs was this one. Love me tender, love me true. Who am I? Another song that I used to sing that was popular was this one. Toothfruit, so good. Who am I? Quem sou eu? 3, 2, 1. Se você falou Elvis Presley, ele não morreu. Ele está aqui. Pelo menos é o que o meu irmão me dizia pra me provocar, né? Mas se você falou Elvis Presley, você acertou. Congratulations. Vai marcando a pontuação e essa é a última rodada. Valendo. I am a very intelligent person. I like to study. I like to learn new things. I like to learn about mathematics. I like to read books. I like to fight my teachers. I like to be intelligent. And I like to create things. I like to do creations, inventions, and all these kinds of new things. Just like, I didn't create the light, but it could have been me. Alright? So, who am I? Quem sou eu? 5, 2, 1. Time's up! Que contagem estranha, né? 5, 2, 1. Se você falou que era o Albert Einstein, você acertou! Se você errou, é ponto pra mim. E com isso, a gente conclui o nosso LoL Games, mas eu quero saber a pontuação, né? Deixa aí nos comentários qual foi a pontuação dessa vez. 2x1 pra você, 2x1 pro mestre, 3x0. Coloca aí que a gente vai ter mais jogos na próxima aula ainda. E agora, a gente vai começar o nosso momento de destravar a nossa fala, que é o nosso momento do... Conversation Time! Hora da conversação! Repita comigo, Conversation Time! Yes! No Conversation Time de hoje, eu vou te fazer 5 perguntas em inglês, nas quais você vai ter 10 segundos pra responder cada uma delas. Então, você pode te falar se você gosta de tal coisa ou não, o que você faz, com quem você faz, onde o máximo que você conseguir falar dentro desses 10 segundos. Let's go? Let's go! Primeira pergunta pra você. What do you like to watch on television? What TV shows do you like to watch? Quais programas, quais seriados que você gosta de ver na televisão? Question number two. What things do you learn that makes you happy? Coisas que você aprende que você fica feliz. O que você gosta de aprender? O que você gosta de aprender? Where do you normally stay? Quando você tá no celular, aonde que você gosta de ficar normalmente? What kinda games do you like to play? So, what games do you play? Quais jogos que você joga? Em 20 segundos, me fala sobre todos os seus hobbies Com quem que você faz e tudo mais Vamos lá! 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 A gente chegou no final da nossa aula de hoje Chegamos agora na nossa conclusion Quero te parabenizar muito dessa vez Porque olha o tanto que você já está conseguindo falar de inglês em apenas 4 aulas Às vezes você pode ter algumas dúvidas Será que eu estou indo bem ou não? Tenha certeza Pega qualquer amigo seu que só fez 4 aulas e conversa com eles em inglês Usando tudo que você já aprendeu Que aí você vai ver o quão bom você já está no inglês pelo pouco tempo que você estuda Então por isso, super congratulations E saiba que você está no caminho certo Para passar a missão dessa semana A missão dessa semana que eu tenho para você é Eu quero que você use o inglês no seu dia a dia Use o inglês no seu dia a dia Como que você vai fazer para usar o inglês no seu dia a dia Eu não sei se você lembra Mas para você aprender a falar inglês Tinha 3 passos 1. Vir para as aulas Que é onde você está pegando toda a base para você conseguir falar 2. Praticar o que você está aprendendo Para memorizar mais fácil e ficar natural E número 3 Usar o inglês no dia a dia Hoje eu vou dar um resumo exatamente agora Sobre várias coisas que você pode fazer Para usar o inglês no seu dia a dia de modo natural Então não vai ter a ver exatamente sobre o tema da aula Mas sim sobre usar no seu dia a dia Que também é super importante O que a gente vai fazer? Eu vou dar um resumo de várias coisas que você vai fazer E no final você escolhe uma delas para você fazer durante a semana Essa vai ser a sua missão Tá bom? Escolhe a que você mais gosta Por quê? Se você gosta, você vai fazer com mais frequência E essa é a estratégia Pegou? Então, bora lá Para você conseguir destravar a sua fala no inglês Como complemento das aulas e da prática Segue várias atividades que você pode estar fazendo Para que você possa melhorar a fala O que você pode fazer? 1. Conversar com amigos pessoalmente Então pega tudo que você sabe e vai conversando com eles 2. Enviar áudios no WhatsApp Pergunta como foi o dia, o que eles estão fazendo 3. Conversar com um bichinho de pelúcia ou o seu cachorrinho Quando eu estava aprendendo a falar francês Eu tinha um panda E eu só conversava com ele todos os dias Consegui chegar na fluência em 7 meses Com isso como minha base principal dos meus estudos 4. Para melhorar a fala Ver para a aula Que é aqui onde você pega o maior conteúdo Próximas dicas Para melhorar a escuta Número 1 Ouvir música Pega bandas que você gosta Estilos de música Pesquisa Eu gosto de rock Rock em inglês Vai achando as suas bandas e fica ouvindo Mesmo se não entender Você já está entrando nesse ambiente E vai te incentivando mais 2. Maratonar seriados ou filmes Ou qualquer outra coisa do tipo Pega um seriado que você gosta E fica assistindo em inglês Bota no começo Áudio em inglês Ou legenda em inglês Ou português Como que eu faço Eu vou dar detalhes De como está fazendo cada coisa Mais para frente Mas por agora Só escolhe o que você gostar E faz no jeito que você acha que é Que já vai dando bom E no decorrer das aulas Eu explico cada atividade Como fazer da melhor forma Ok? Então Assiste vídeos no YouTube Que você vai estar ouvindo também Jogar jogos falando online Com as pessoas Conversar com os amigos Vai melhorar a sua escuta também Porque eles vão estar falando Você vai querer entender muito E vir para a aula Para ficar ouvindo o que o mestre está falando Que vai melhorar a sua escuta também Legal? Para você que quer melhorar Em principal a leitura Algumas atividades Você pode ler livros Então pega livros que você gosta Pega a versão em inglês E vai lendo Você pode ler gibis Tem a turminha da Mônica em inglês Você sabia? Tem Você pode ler materiais Letras de música Seguir pessoas de fora Jogar jogos também Que você vai estar lendo Quando jogava Zelda Era tudo em inglês Então era muito legal E vir para a aula Conforme você vai lendo O que eu estou colocando Aqui na tela Você também vai melhorando A leitura de tabela E a última coisa Para você melhorar A sua escrita Você tem Essas seguintes Atividades de sugestão Você pode comentar Em postagens em inglês Então você está seguindo Uma pessoa de fora A pessoa comentou Você vai Fez uma postagem Você comenta em inglês Você pode usar O WhatsApp por texto Então você vai escrevendo Com seus amigos Você pode fazer chats Com pessoas de fora Dá para passar no Google Tem alguns que são Meio estranhos Mas quando você conseguir Achar um chat bom Depois mais a frente Eu recomendo Dá para você conversar Com pessoas de fora Você pode montar um diário Contando como foi o seu dia Em inglês E você também pode vir Para a aula Em todas as atividades De escrita Que a gente vai passando Para você Ou seja Tem um baita De um resumo De várias atividades Boas Que você pode fazer Para melhorar A sua fluência No inglês Como complemento Das aulas Um erro muito comum Que as pessoas fazem É Elas só fazem Essas atividades Mas elas não têm Uma base Ou seja Elas não vão chegar Na fluência Exemplo Se você só fizer Essas atividades E não fizer um curso Para estar te guiando Passo a passo Você não Chega na fluência Ou Demora muitíssimo mais Ou falar muito errado No meio do caminho Ou seja Lembra que essas atividades São complementos Mestre E se eu só fizer as aulas E não fazer essas atividades Eu fico fluente? Também não Puxa vida Você tem que juntar As duas coisas Uma só Não funciona sozinho Então as aulas Vai te dar Toda a base Que você precisa Porém Você precisa usar o inglês No seu dia a dia Para você avançar Com mais vocabulário Com mais fluência Com mais naturalidade Então É a junção dos dois Que vai fazer você chegar na fluência Vem para as aulas do curso E usar o inglês No seu dia a dia Cansei Legal? Pegou a dica? Espero que sim Que eu estou cansado Se não volto E ver de novo E Qual dessas atividades Que eu falei agora Que você vai escolher Para você começar A usar no seu dia a dia Pode ser um minuto por dia Dez minutinhos Cinco minutinhos O importante é você começar Se eu estivesse no seu lugar Eu ia escolher Não vou falar Vou falar nas próximas aulas Mas escolhe uma dessas Que você mais gostou Tá bom? A que você mais gostou Usa no seu dia a dia E deixa aqui nos comentários Qual que vai ser Para eu saber Qual que você se identificou mais Porque é essa Que você tem que escolher Não adianta eu falar Ler livros Se você não gosta de ler livros Ou ouvir música Se você odeia músicas Então escolhe o que você gosta Que é ela que vai dar certo Tá bom? Próxima aula Próxima aula Não esquece de fazer o quiz Antes de entrar na Na sua próxima aula E Na próxima aula A gente vai estar aprendendo Sobre Semana Em inglês Então a gente vai aprender A falar os dias da semana O que você faz Durante a sua semana Para você poder já Falar Como que a sua Não a sua rotina exatamente Mas coisas que você faz No seu dia a dia Durante a sua semana No decorrer das outras Aulas do curso também Conforme você for avançando Você vai fazer aulas também Sobre entrevista de emprego Para quando fizer a sua entrevista Você está melhor preparado Como se virar Conversando com alguém em inglês Mesmo sem ter todas as palavras Às vezes Como fazer uma viagem Como ir no hospital Como pegar um Uber Como pegar um taxi Como fazer várias coisas Que vai te ajudar A crescer Cada vez mais Tanto na sua vida Quanto no idioma Então Vou morrer até lá Então Continua na dedicação Segue todas essas dicas E A gente se vê em breve Detalhando Como fazer isso Em cada uma das próximas aulas Aqui Na Tchau Tchau Lão idiomas Até breve Tchau Nem levanta a sua bunda gorda Do sofá Rock Do you have the time É o Messi que tem a banda Não vou te julgar Porque eu não estou te vendo Você não pode só falar Yes or no E o grande segredo Para você falar inglês é Quanto mais você fala Melhor você fica I am old Oh my god I don't remember